Caziele que fez um ataque de cima pra baixo, sem chance de defesa. Caziele, saque flutuante, recepção feita, levantamento veio da Prieldes, largadinha ali da Clare, ela volta com defesa da Nath, Caziele tentando um ataque, teve defesa do Flu, Prieldes levantou, Ariane, defesa do time do Praia, ali acontece, Nath, volta de graça da Sofia, levantamento veio, bola de cheque pro Fluminense, ela toca no bloqueio, amortece, levantamento feito, na sede de rede, Caziele! Sofia também defende, Lelê, ela volta, de graça pra equipe do Praia Clube, ajeitada, levantamento veio, na saída de rede, Sofia! De novo defesa do Fluminense, o Galim, vai acontecer na Ariane, de novo defesa, voltou de graça, fica no bloqueio! Ponto do Praia Clube! O Galim emocionante, ponto do Praia Clube, bloqueio! Funciona, bloqueio simples!